A Comissão Especial, formada para discutir o Código de Posturas, encerrou as reuniões na última sexta-feira, dia 4 de maio. A gente fez a reunião final, onde praticamente a gente decidiu algumas coisas, principalmente sobre o DS-10, onde a gente chegou num denominador comum aqui na comissão, onde a gente aumentou de à noite 70 e durante o dia 75. Isso para contemplar todas as áreas. Eu creio que uma visita que a gente fez na semana passada nos bares, nas igrejas, e na cidade toda a gente viu que essa é uma emenda que pôde ser contemplada no Código de Posturas. O grupo estudou sobre as propostas feitas pela Associação Comercial e Industrial de Anápolis. As propostas sugeridas pela CIA foram um total de 11. A comissão acatou 6 e 5 não, 5 a gente votou no original, que é um artigo que eles queriam que tirasse do Código de Posturas, que era em relação aos camelógrafos. E a comissão definiu que não, que os camelógrafos devem manter da forma que está hoje. E que futuramente, se tiver um projeto mais amplo para poder contemplar essa classe, aí com certeza os próximos vereadores e a próxima administração vão fazer uma nova lei e com certeza mudar o local que esse pessoal vai ficar no centro. Hoje vai ficar do jeito que está. O relator do projeto, Luiz Lacerda, fez um balanço final sobre as emendas propostas. Um balanço positivo, onde nós tivemos a oportunidade, de além de ouvir aquelas pessoas, as comissões ordinárias, nas reuniões das comissões permanentes, as comissões tiveram a oportunidade de ouvir várias pessoas, vários segmentos. E novamente agora na comissão especial, foi aberta a oportunidade, foi aberta a chance para que aqueles que ainda não se haviam pronunciado, ou não tinham feito reivindicações a respeito do Código de Postura, ou não tinham feito reclamações. Então nós fizemos aí um trabalho amplo nessa comissão especial, onde os diversos segmentos da sociedade anapolínea tiveram a oportunidade de opinar, ou até de trazer novas propostas em cima daquelas que já estavam sendo feitas, já estavam sendo apresentadas. Então de forma que, sem dúvida nenhuma, uma atitude, uma ideia muito feliz do presidente Hamilton, quando determinou a instalação dessa comissão. Tornou o processo, através dessa comissão, o processo ficou mais democrático e mais pessoas da sociedade anapolínea tiveram a oportunidade de serem ouvidas e de apresentar sugestões nessa comissão especial. O Petista está com um projeto para ser analisado.